Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Galera, a equipe do Test Drive me mandou novamente para eu testar o Test Drive, dessa vez a versão final do game, tá? Não é aquele beta que a gente testou que estava cheio de bugs, os desenvolvedores prometeram que esse jogo está melhor em questão de otimização e a gente vai testar agora para ver se realmente ele está bom mesmo, tá? E a sua profilidade, a nossa atenção. Nós, portanto, convidamos a você para entrar na race de seleção para este evento. O Solar Crown é uma chance para você ganhar os coração dos públicos e fazer um nome para você. Nós escolhemos a Isla de Hong Kong para a nova edição. É uma isla de muitas faces, alternando entre as estrelas, estrelas e as ilusões. Você vai precisar mostrar suas habilidades, atrás da roda de carros maravilhosos. Você tem o que é necessário para se tornar a nova estrelada do Solar Crown? Bacana, a introdução é muito boa. Se fosse português, ia ser muito top, né? Cara, tinha rolado um bug comigo, que até meu personagem está prontinho, tá? Eu coloquei a legenda em português e estava em inglês. Eu reiniciei o jogo e ela está funcionando normal. O personagem meu não era esse cara. Eu arrumei ele antes, né? Aí está aparecendo o personagem do jeito que eu queria, tá? É do jeito que está aparecendo o personagem. Só que antes era outra pessoa. Por enquanto, o jogo está rodando bem, está bonito. Estou jogando a resolução que está deixando o jogo bem legalzinho. A gente tem um Ford GT ali, né? Eu não vi carros novos no game. Bem-vindo à Isla de Hong Kong. Espero que você tenha um prazer. Eu sou Vivian Hughes. Eu represento a Organização do Solar Crown. Por favor, seguire-me. Como você conhece, essa competição é apenas para os jogadores elitistas. Mas eu acho que eu vi um potencial em você. Aqui, todos os participantes começam na mesma forma. Você precisa provar a se apontar para se apontar sobre os restos. O primeiro passo é nos convencer de que eu não fiz um grande erro. E eu tenho exatamente o que você precisa para isso. A Lamborghini Huracan. Estou maravilhoso, não é? Um carro elegante, mas poderoso. Você será seu durante o processo de seleção. Todo os carros disponíveis para a competição estão equipados com as nossas novas tecnologias. Realidade de competição real-time e a nossa novas marvel de inteligência artificial, Elis. Por favor, você não se conecta com ela agora. O que é isso, cara? O que ele colocou no olho? É um cyberpunk? Olha que legal, hein? Meu amigo. E agora? Vamos lá, mudar a câmera aqui, né? Há muitas coisas para explorar enquanto esperando por uma lista para terminar a montar o seu carro. Os seus oponentes estão se preparando. Como você, as suas performances têm impressionado o suficiente que eles foram convidados para participar no Crono Solar. Está melhor, viu, mano? Não está dando aquelas travadinhas chatas. Esses são os espectadores. Isso é o que você precisa impressionar. Atenção dos espectadores é o que te ajuda a progressar na competição. A reputação é tudo no Crono Solar. O seu acesso é determinado pelo quanto interesse você atravesse entre nossos convidados. O torno está no centro do Crono Solar. Se você ganha o seu apoio, você ganha também. Ah, eu estou com o câmbio manual e está o câmbio automático junto também, tá? Por isso que está doidão a troca de marcha, ó. Mas assim, mano, o jogo está rodando liso, tá? Não está com aqueles travamentos, não. Você ouviu sobre o clã do Crono Solar? Os recrutadores estão aqui para assistir o processo de seleção. Os clãs são construídos da Crono Solar. Crono das participantes, se você joinha um deles, você é seguro de ir muito longe. Os clãs são tão boas de negócio como eles estão atrás do Crono do Crono do Crono do Crono. Ah, vai iniciar uma corridinha agora, né? Bora. Vamos ver como é que está a jogabilidade. Está ruim não, viu? Acho que realmente eles mexeram na jogabilidade do jogo. Ela não está ruim não. Então, o jogo está rodando liso, está sem bugs, está no médio, minha configuração. Talvez dá para a gente até dar uma customizada nas configurações para ver se dá para aumentar um pouco mais a questão do gráfico. Mas até agora está bom, está bacana. Sim. Sim. Você não me desagradou. Você foi impressionante. Se você mantém isso, você vai rapidamente fazer um nome para você no Crono do Crono do Crono do Crono do Crono. Eu vou deixar você para competir contra os outros participantes, mas eu tenho confiança em você. Você vai ficar bem. Se você for sucesso, você vai fazer parte no Crono do Crono do Crono do Crono do Crono. E talvez você vai um dia se tornar um super-star de corrida. Ok, isso aqui é um evento para a gente fazer, né? É uma corridinha. Ah, beleza. Vamos lá. Está aqui pertinho, né? Bora. Parece que o câmbio está automático. Eu vou ver nas configurações depois. Quer ver? Eu não vou passar a marcha, ó. Ele passa para mim. Mas se eu passo a marcha, eu reduzo. Eu tenho um controle também. É tipo o novo Golf GTI. O novo Golf GTI tem isso, mano. Você passa a marcha do carro de boa, mas se você não passar, ele passa a marcha para você. Parece que a gente não está tendo também aquele monte de NPC de táxi, né? Parece que não está tendo esse outro, ó. Teve uma coisa que aconteceu comigo hoje no começo, quando eu fui entrar nesse jogo aqui. Eu tenho que ser sincero, né? E ele estava com... Ué, cadê a marcha ré? Ah, se eu segurar o freio, ele ativa a marcha ré. Beleza. Até mesmo longe do evento eu consigo iniciar. Eu tive um probleminha aqui, mano. Que eu fui iniciar o jogo e ele estava com o servidor fazendo a manutenção. Aí você não consegue entrar no jogo não, tá? Mas até que o jogo está bonito, viu? Olha só. O jogo está bonito. Vamos entrar nesse evento aqui? Vamos entrar nesse evento aqui? Vamos entrar nesse evento aqui. Vamos entrar nesse evento aqui? Beleza, vamos lá. Dá licença. E aqui também eu acho que esse pessoal aqui... Ele não ficou com aquela espera de jogadores para jogar online não, tá? Já entrei direto aqui na corrida. Não ficou aquele negócio de ter que esperar o pessoal do online entrar. Mas eu acredito que esse jogo ainda continua sendo 100% online. O freio... O freio tem que me acostumar. Diferente o freio aqui. Dá licença. Ferra. Não tem vácuo, né? Não tem vácuo não. É questão de nitro. É configuração de peças. Não tem. Parece que o freio vai travar. A física não é ruim não, tá? É física boa. Só que tem que me acostumar de novo, né? Porque ela é totalmente... Ela é diferente da física do Forza. Então eu estou acostumado, né? Mas é... O controle do carro é muito bom. Tem um feedback no controle bacana, tá? A vibração, a troca de marcha. Ele vibra na hora que troca de marcha. Quando você aperta o botão para trocar a marcha, ele vibra também. Eu tenho que tirar esse câmbio automático aqui, velho. Aí, ó. Na hora que eu vou passar a marcha, ele passa também. Aí a gente acaba pulando duas marchas. Depois eu quero ver lá fora as opções de câmeras que a gente tem aqui. Movimentação do carro, né? É essa aí mesmo. Beleza. A gente tem uma celebração aqui no final da corrida. Vamos ver o que que eu vou ganhar aqui. Você tem aumentado a sua reputação. Congratulados. A sua reputação é extremamente importante no Solacrown. É o que você faz uma legenda. O mais que você faz parte em eventos em torno da isla, o mais atenção que você recebe. E com mais reputação, você ganha acesso a racias e carros que só estão disponíveis a um pouco selecionado. Eu tenho marcado a sua próxima corrida. Você pode abrir a sua cabeça para ver a sua localidade. Beleza. A gente tem essa câmera aqui, ó. Deixa eu ver como é que é essa câmera aqui. Uma câmera boa. Movimentação. Eu acho que dá para a gente controlar esse... Dá para a gente controlar essa movimentação que ele dá, né? A gente tem mais essa câmera aqui também. Eu gosto... O posicionamento das câmeras são ótimas, tá? Eu gostei. A gente tem uns bagulho aqui com a letra P. É o que? Estacionamento? Ah, estacionamento. São estacionamento. Esse é o evento que a gente já venceu. Deixa eu ver se eu consigo abrir um mapa aqui para a gente ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem uma corrida ali para a gente fazer. Ele nem me dá a opção de selecionar o evento. O evento já está meio que pré-definido. Ah, dá sim. Agora sim. Na hora que eu apertei o botão A aqui, parece... É, o mapa, ele não sai dessa área aqui, ó. Ele não sai dessa área aqui. Eu acho que essa área aqui é a área que eu tenho que fazer as metas para depois liberar outras partes do mapa, né? E a gente já tem DLC confirmada para o jogo, né? O pessoal já está confirmando a DLC aí para dar animada na galera. A gente tem a mesma quantidade de câmeras que a gente tem no Forza Horizon. Olha o táxi primeiro, o táxi que eu estou vendo aqui, né? Deixa eu ver, mano. Eu vou ver na hora que eu entrar na corrida se tem como eu colocar o câmbio manual. Esse câmbio automático aqui é muito ruim. O som do carro. Vou deixar você ouvir um pouquinho para você falar o que você acha. Eu gosto do som dos carros aqui, tá? Gosto muito do som dos carros. A gente está tendo bastante reflexo, né? E o jogo está rodando liso, tá? Realmente, eu não esperava que o jogo ia estar otimizado depois do lançamento. Vamos entrar nesse evento. Mano, eu lembro que antes de iniciar a corrida, a gente tinha a opção de configurar se a gente queria um câmbio manual ou automático e tal. Por enquanto, não está aparecendo essa opção. Acho que é por conta dessa introdução que a gente está fazendo aqui, tá? Eu acho que é por conta dessa intro. Eu acho bonita a linha de traçado deles, que eles fizeram. O freio é muito, muito bom, tá? Eu só encosto o dedo aqui no freio. Ele já começa a frear para mim. A gente tem aqui... Ele ia fazer um drift ali, não ia? Acho que ele ia fazer um drift. Ah, não. O carro está bem grudado. Eu estou passando a marcha e ele passa a marcha junto comigo. Aí adianta uma marcha, sabe? Para quem já gosta de jogar com câmbio manual, não é muito... É muito chato quando isso acontece. Por enquanto, o jogo está rodando liso. Por enquanto, o jogo está rodando liso, tá? Vamos farmar uma grana aqui. Eu vou jogar esse jogo por um bom tempo antes da gente tirar conclusões. Mas, mano, está lindo, viu? O jogo está muito, muito bonito. Agora que o carro não quis estrear, não, viu? Eu respeitei a linha de traçado ali mesmo assim. Está saindo muito de frente esse carro. Deve ser tunagem, né? Deve ser as peças dele. A gente não tem um sistema de customização igual o... O Need for Speed, Forza, né? A gente tem várias opções de configuração. Aqui não tem, mas... A gente tem alguns aprimoramentos aqui que a gente pode fazer no carro, tá? Eu acho que tem pouco aprimoramento visual, né? Deve ter só das montadoras mesmo. Que são as peças originais. Se tiver, né? Mais uma corrida que a gente conseguiu. Eu acho que o jogo, de alguma forma, deveria adicionar pessoas, né? No mapa, som de pessoas falando, tal, pra ficar um pouquinho mais imersivo, né? O Solar Crown deseja te informar que um novo boletim está chegando. A fase de seleção de ônibus já terminou. Se você recebeu essa mensagem, é porque você foi escolhido para participar no Solar Crown. Feliz! Parece que haverá alguns competidores muito interessantes este ano. Memos como este, como essa, vão nos ajudar a manter você atualizado sobre as notícias no Solar Crown. Eles contêm tudo que você precisa saber sobre os novos eventos que sejam disponíveis e as notícias no Brasil. Agora é hora de você participar da competição. E para começar, vamos ir para a Isla Hong Kong. É onde o seu aventura começa. Eu estou marcando onde o heliporto está na sua mapa para ajudar você a chegar lá. Vamos lá, vamos marcar isso aqui. É o que? É uma corrida? É uma corrida contra o chefão? Ah, aquilo ali é um aeroporto ali, mano. Cara, eu estou de cara. Eu não consigo. Eu lembro que tinha isso no jogo, tá? Eu não consigo configurar... Colocar câmbio manual, velho. Não consigo. Meu Deus, teste. Mas está bonito, hein? Mas está... Eu queria ver ele de dia. Esse jogo de dia é muito bonito também, viu? Vixe, quebra? Quebra. Também que a árvore ele quebra. Vamos lá, né? Por enquanto eu estou naquela empolgação de jogo novo. Principalmente que não está travando. Mano, antes esse jogo aqui estava travando demais, velho. Estava decepcionante, mas agora ele está de boa. Agora eu tenho que acostumar com essa mão aqui, né? Vamos ver o que é isso. Que é um aeroporto, velho. Eu vou viajar para algum lugar, hein? Rapaz, olha que top, hein? Viajar de drone. Rapaz, está parecendo um disco voador. Tem um aeroporto. Pai, 120 bairros, nós estamos agora no topo do Hotel Solar. É o maior edificio de Hong Kong e foi construído especialmente para a competição. Mas isso não é mesmo que se escraque a base. O Solar Crown é muito mais do que uma competição, é uma nova perspectiva sobre o mundo. Boa, eu tenho um problema urgentíssimo. Pegue o elevador, ele vai te levar direto para a sua suite. E para qualquer outra coisa, Elis vai ser mais do que feliz para guiar. Bem-vindo à sua sala. O Solar Crown ensures que todos os participantes possam uma. Eu sou Elis. Eu vou ajudar você a gestão do seu jornal da informação na sua sala. Eu também vou ajudar você a organizar suas atividades. Por favor, a Sra. Hughes está esperando você no jornal. Pegue o elevador e vá para o hotel. Um chauffeur vai te levar para o jornal. Beleza, mano. Essa aqui é a nossa casinha, né? Bacana, cara. Muito legal isso aqui. Deixa eu ir aqui fora para a gente ver se tem alguma coisa para a gente comprar um carro. Eu acho que o pessoal aqui, as roupas deles... Ué, esse cara aqui não está lá em cima, meu filho. Você não está lá em cima? O que você está fazendo aqui embaixo? Ai, ai, deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui. Será que a gente vai comprar um carro? Eu vou ajudar você. Por favor, me acompanha. Eu vou ajudar você. Ah, bom. Perfeito timing. O que você acha da o seu jornal? Como parte da competição, nós fizemos muitos lugares como este, disponível por toda a ilha. Nós queremos garantir que nossos participantes possam acesso ao melhor carro possível. Porém, você não será capaz de dirigir alguns desses carros até que você ganha enough reputação. A organização tem a possibilidade de combater suas ambições. E como acontece... Aqui são os primeiros 3 carros disponíveis para começar a competição. Temos sua escolha. O Solar Crown gostaria de creditar sua conta com suas primeiras Coins Solar. Como para mim, eu tenho que deixar você para o momento. Mas eu imagino que nós teremos o prazer de falar novamente. No entanto, você agora pode competir contra outros membros do Solar Crown. Boa sorte! Ótimo! Vamos lá no início do game. Lá naquele teste. A gente não tem, assim... Pelo que eu estou vendo aqui... Eu acho que eu vi um Lycan ali. Eu acho que eu não sei se é a versão... A gente tem um Koineg Saga aqui. Será que dá para fazer o Test Drive nesse carro aqui? Acho que não, hein Mas eu vi que tem como fazer um test drive A gente vê que a estética do jogo É tipo os test drives Antigos, né Esse carro aqui é novo, né Esse carro aqui, ó Aquele mesmo, a mesma versão que a gente tem No Forza, não é não Acho que não é não Eu acho que esse aqui é outro, né Esse aqui é o único, se for mesmo Novo, esse aqui é o único carro novo Que eu não vejo em outros jogos de corrida Mas o restante aqui Todos os jogos de corrida que eu já joguei Eu já vi esses, que é vidro Aí eu posso, não vou entrar aqui não Senão eu vou cair aí A Centenário do Horizon 3, né E eu tenho três carros manco aqui Pra mim poder escolher A gente tem esse muscle moderno A gente tem esse esportivo aqui E a gente tem esse outro carro aqui Eu já escolhi esse carro aqui Na última vez que a gente jogou o jogo Acredito, eu vou ficar com esse carro aqui, tá Olha aquele cara de novo Menino, você tá em todas, meu parceiro Mas essa roupa desse cara aí Não dá nem pra dessarçar, né Deixa eu ver aqui Como é que vai pra pegar esse carro aqui Meu Deus do céu, pera aí Aperta o botão A, né A gente pode fazer um test drive, né Vamos lá Um test drive de 20 minutos Ó Deu uma travadinha aqui Mas eu acho que é Talvez foi o meu PC, né Não vou falar que é o game, não Gostei, achei que esse carro aqui Ia ficar escorregando igual doido Mas ele é de boa Ele é bem controlável Talvez é porque o controle O ABS tá ligado, né O controle de tração também Então acho que é por isso que ele tá É, e ele sai um pouco, hein Ele sai um pouco Deixa eu ver se tem como afastar mais a câmera Essa aqui, né Deixa eu ver Essa, essa aqui A mais distante é essa câmera aqui A gente, acho que tem como configurar aqui O campo de visão, né Deixa eu ver aqui Câmera, campo de visão Deixa eu ver aqui se eu aumentar isso aqui pra Pra 100 O que que acontece Mudou nada Deve ser do cockpit, né Deixa eu ver Não, também não Deve ser campo de visão do personagem, né É isso Deve ser do personagem 40 segundos pra gente voltar pra lá Automaticamente, né O The Crew tem isso, né Na verdade tem muita coisa aqui Que o The Crew Se inspirou aqui nesse game, né Acho que o Horizon também Tem muita coisa aí Mas tá bonito, hein Tá mais bonito que antes E olha que eu nem O meu nem tá no Ultra Depois eu vou testar esse jogo no Ultra Pra ver Dei uma travadinha aqui Mas Vou Vou falar que é Que é meu computador, tá Eu jogo numa 3070 Um AMD 5600 Um SSD NVMe E eu tô Utilizando a NVIDIA aqui Pra Pra fazer a gravação Ela não consome tanto Tanto desempenho, tá Mas até agora Até o momento Tá bonito Eu tô vendo um reflexo Diferente no carro Beleza Eu gostei desse carro aqui Eu vou querer ele Ele é um classe D Vamos pegar uma cor mais viva Aqui pra gente ver Como é que ele Como é que isso se reflete Lá do lado de fora Eu vou querer essa cor aqui A gente Eu tenho quanto? 250? Será que eu posso escolher aqui uma Pô, brancão Achei doido, viu Esse caramelo aqui também Rapaz, o brancão ou caramelo? Eu vou de brancão Acho que o brancão Deixa eu ver É, eu vou de brancão, mano Será que pode? Olha, a gente tem opções De customização aqui Da rodeira, tá Deixa eu ver aqui Acho que eu vou querer Eu gostei dessa rodeira aqui, velho A black Eu não vou de black não, tá Comprar 204 mil Congratulados Congratulados Have fun With your brand new car Congratulados É, você já está disponível para a RACES Você pode finalmente encontrar eles. Você pode colocar o jogo com o câmbio manual, tá? Eu acho que agora eu consigo deixar o câmbio manual. Eu sabia que o vermelhão ia ficar bonito. Pra gente ter certeza. Ainda tô tendo aquela tonalidade laranja, né? A estética é muito parecida mesmo com o test drive. Se você... Principalmente se você ver os personagens do game, né? Nossa senhora, quase que eu bato no táxi. Quase que eu bato no táxi, mano. Nossa, o bichão tá saindo, viu? Vamos lá, vamos naquele evento. Tem alguma coisa... Ah, não, aquilo ali... É... Ó, tá ouvindo? Ah, isso aqui atrás? Deve ser isso aí atrás. Vamos lá. Vamos pegar esse evento aqui. Vamos ver se agora eu consigo fazer a configuração. Agora eu acredito que sim. Ele vai tá utilizando os recursos online, tá? Vamos ver essa corrida aqui. Ah, agora sim, meu parceiro. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Câmbio. Câmbio manual. Tá vendo? Ah, é aqui, ó. Tá vendo? Mano, isso aqui deveria tá nas configurações do jogo, meu parceiro. Vamos lá, test drive. Game 100% online, tá, mano? Ele fica ali esperando pra ver se mais jogadores aparecem pra entrar no evento. Mas como eu peguei esse... Eu ganhei esse jogo aqui bem antes, tá? Ô caramba, do lançamento. Ganhei dia... Dia 3. Acho que foi dia 3. E ele deu uns probleminhas, tá? De entrar no jogo e tal. Por causa do servidor. Eu falo, ah, o servidor tá em manutenção. E a gente acaba de atravessar ali um monte de negócio ali na condicionada. Uns bugzinhos é normal no lançamento do game, né? Nossa, reduzi tudo aqui. Botei a primeira marcha. Chega de uma... O FPS com o maluco ali. Parece que quando ele fica em alta velocidade, mano... É... Tem que verificar isso aqui, mas parece que quando ele fica em alta velocidade... E eu tô atravessando tudo, tá? Eu tô atravessando tudo aqui. Nossa, essa meca aí tá linda. Velho, é outra coisa que eu percebi... Opa! Vamos ver se tem vácuo. Será que tem vácuo? Outra coisa que eu percebi no game é que... Os carros são antigos, né? Os carros são antigos, cara. Meu Deus do céu. Dá licença. Tem que passar logo esse cara aqui, porque eu acho que são duas voltas apenas. É porcentagem, né? Tá 75% do evento. Eu vi lá um Lycan, né? Vi um Lycan lá que é inédito, né? Eu acho que é inédito nos jogos de corrida. De resto... Todos esses carros aqui a gente encontra em outros jogos, né? Mas o som dos carros tá impecável. Gostei muito do som dos carros. Até agora, né? O Solar Crown deseja te informar que um novo boletim está chegando. O Solar Crown está lá para te ajudar na competição. Você pode agora acessar nossos workshops. Os workshops estão adicionados com tecnologia cutting-edge e totalmente automáticos. Você pode ajustar todos os detalhes de seus carros. Cada local pode ajustar um carro que é um Solar Crown participante. Você pode ajustar sua carro lá e também customizar a lição. Você pode ajustar os carros de outras competições se quiser. Não se preocupe. A list can tell you everything you need to know. Eu tenho unloquei várias novas 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 para você. Mas parece que o seu carro atualmente não meet as restrições. Isso significa que você não pode entrar novas se o seu carro não é tão poderoso. Você precisa ir para o workshop para fazer essas modificações. Eu tenho marcado isso no seu mapa. Isso vai ajudar se eu te ensinar a sua car. Eu tenho marcado um workshop na sua mapa. Vamos lá e vamos fazer nossas mãos. Bem-vindo ao workshop. Aqui você pode comprar e instalar partes ou mudar a aparência de seu carro para se estivesse mais na rua. Mas primeiro, vamos modificar o que está embaixo da caixa. Instalar uma parte aumenta a taxa de performance, ou PR, um sistema para a taxa de performance de seus carros. Com a interface do workshop, você pode facilmente ver como uma parte particular afeta a sua taxa de performance. Ok, vamos ver o que liberou aqui para a gente o Turbo. Bora comprar. Deixa eu ver o que liberou mais aqui. Isso aqui está bloqueado, né? Level 10. Level 10. Só isso que liberou? Só isso. Tem mais o que aqui? Deixa eu ver. Freio... Freio... Ah, a gente tem que colocar algumas peças aqui para o carro melhorar, né? A gente não pode julgar o carro por enquanto, mas não tem nada. Aqui a gente tem um tipo de pneu, né? Esse pneu aqui parece que está meio desgastado. Deixa eu ver. A gente tem essa parte aqui. É a parte visual. Dá para mexer aqui? Ah, tá. Aqui dá, sim. Tem a questão da pintura, né? Que a gente pode pintar a roda. Aham. A parte interna do carro. É... Grafismo, né? Pintar o carro, né? Colocar adesivo igual a gente tem em todos os outros jogos. Isso aqui é o que mesmo? Aparência. Deve ser para carregar, né? Do pessoal, talvez. Garagem aqui mostra meus carros, né? Da garagem. Certo. Não tem muita coisa assim, não, né? A gente não tem... Isso aqui é o que? É parte da aerodinâmica do carro, né? Entendi. Ah... É, a gente não tem muita customização visual mesmo, não, tá? Pelo menos para esse carro aqui, não. Mano, eu vou parar por aqui porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tá? Aí a gente continua dessa parte aqui. Vamos ver o que a gente descobre no jogo ao decorrer da nossa gameplay. Muito obrigado a todo mundo que gostou. Deixa o like, manda o salve nos comentários, tá? Se você gostou desse tipo de conteúdo e se quer que eu traga mais. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.